Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição, a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, como eu já expliquei em outros vídeos, é uma série de conversas que eu faço com curadoras e curadores, inicialmente brasileiros, mas baseados em vários lugares do mundo. E são conversas em torno das trajetórias deles e delas, das ideias, do método de pesquisa, enfim. São espécies de, digamos assim, pequenos perfis de alguns curadores brasileiros e brasileiras. Então, hoje a gente tem aqui a nossa convidada, queria agradecer a presença dela aqui, o tempo, o interesse, o desejo, isso tudo. Mantendo uma tradição, não vou apresentá-la e vou pedir para ela se apresentar, por favor, acho mais justo. Ah, eu adorei o convite, obrigada, Rafael. Assim, acho que esse tipo de encontro é fundamental, um encontro que é intergeracional, que é, né, que conecta pessoas de vários lugares. E para falar do nosso, enfim, nossa profissão, nossa... Então, eu queria agradecer, achei maravilhoso. Bom, sim, Cristiana Tejo, recifense, pernambucana. Me formei em jornalismo na Federal de Pernambuco, em 98. Sou historiadora da arte, curadora, crítica, autodidata. Toda a minha formação, na realidade, não foi nas artes visuais, foi na história da arte, né? Eu me formei em jornalismo, depois fiz especialização em filosofia, entrei na Fundação Joaquim Nabuco, em 2002. Na sequência, entrei num mestrado de comunicação, numa vertente mídia e cultura, e o doutorado em sociologia da arte. Sociologia, vamos em sociologia da arte, também na Federal de Pernambuco. Foi, inicialmente, uma escolha, permanecer no Recife, e é desse lugar de onde eu falo, de onde parte o meu olhar. Um olhar que sempre buscou descentralizar circuitos, inserir outras cenas artísticas, contribuir para a dinamização. De onde eu venho, Recife, que trouxe as condicionantes também, para eu, muito jovem, começar a fazer curadoria em 2002. Já vai fazer 20 anos daqui a pouco. E me deu muitas oportunidades. Então, por conta disso, querer permanecer no Recife, a partir de Pernambuco, olhar para o Brasil e para o mundo, que minha trajetória de formação não foi, digamos assim, muito dentro das normas, da história da arte. Porque não existia essa formação no Recife. Mas, enfim, a gambiarra, experimentação e a invenção está aí. E é um pouco assim. É isso, eu tenho 10 anos como curadora institucional, de 2002 a 2011. E aí, em 2011, eu saí, deu a minha última passagem na Fundação Joaquina Bulca, e eu sou uma curadora independente, autônoma. Alguém comenta que não existe curador independente no Brasil, né? Somos desempregados. Mas eu acredito num lugar que você pode ir construindo, né? Não por ser contra, pelo contrário, eu adoro as instituições. Eu acho que, inclusive, a minha geração, isso era muito presente, assim, né? Importante a gente construir instituições, quer dizer, né? Antes do antidistitucional e tudo. Mas se não tem instituição, como é que você é antistituição? Então, eu acho que isso é bem marcante. Eu acho que é isso. Um resumo, mas a gente vai falando... Então, posso chamar de Cris durante a entrevista? Por favor, por favor. Pode estar bom. Então, Cris, obrigado pelo tempo. Pra começar, eu queria falar um pouco, como eu tenho falado com vários curadores, sobre essa sua formação e sobre o lugar mesmo onde você vem, né? Que é muito comum, vários curadores, já entrevistei, vem da comunicação social e, muitas vezes, jornalismo. E o seu dado, você vem daí, mas tem um dado que eu acho muito bacana trazer pra frente também, que tem a figura do seu pai, Orlando Tejo. Enfim, é uma figura muito importante pra cultura, não só de Pernambuco e da Paraíba, né? Porque era paraibano, mas do Brasil. Um grande interessado pela chamada cultura popular, pela música. Um cara que foi imortalizado no filme que o Vladimir Carvalho fez, né? O homem que viu Zé Limeira. Então, eu queria que você comentasse, assim, um pouco, como é que foi essa entrada, não só nas artes visuais, mas nas artes em geral, tendo o pai que você teve, né? E tendo esse seu interesse no jornalismo, que também, pelo que eu pude pesquisar, também era uma prática dele, né? Também era um interesse dele, a escrita. É, exato. Não, total. É engraçado, porque ele era jornalista autodidata, né? Mas engraçado que não foi ele que me... Assim, eu entrei no jornalismo porque eu queria... Bom, é isso que você falou. Sou filha de um poeta, que, na realidade, muito cedo se transformou em funcionário público, porque precisava ajudar a casa, enfim, da minha avó, depois a gente, e muito livre. Ele não queria ficar preso ao mercado editorial. Então, ele... Todas as edições iniciais do livro Zé Limeira, ele fez sozinho, com minha mãe. Então, era isso. Ele mantinha a independência, ele gostava. Também não gostava de nada institucional. Então, várias vezes ele foi indicado para a academia de letras da Paraíba, não sei onde, ele... Não, não quero. Era uma coisa... Um posicionamento dele, né? Mas é muito interessante, porque eu cresci em Brasília. Eu me mudei para Brasília com quatro anos. E lá eu tinha acesso, nos anos 80, a cena de rock'n'roll. Então, o meu pai ouvia em casa. Era uma coisa que não era o que eu ouvia, né? Era um choque de mundos ali. Então, eu com 10 anos, o meu primeiro disco que eu pedi para comprar foi o Cabeça Dinossauro, do Titãs. E meu pai, para ele, aquilo não era música. E ele dizia mesmo, isso não é cultura, isso não é música. Então, é muito interessante que, mesmo assim, nunca impediu que eu comprasse, que eu ouvisse. Então, eu acho que meus pais nos criaram para sermos independentes da figura dele, na medida do possível, das comparações e tal. Então, eu cresci com, realmente, a minha visualidade, minhas referências eram muito internacionais, eram muito de algo, é o rock'n'roll, depois é o punk, enfim, em música. As artes visuais surgiram muito depois para mim. Meu pai era totalmente regionalista, muito mesmo, regionalista. E eu era contra o regionalismo. Então, quando a gente voltou para Recife, eu já tinha 14, 15 anos, eu fui paquerando com essas referências, principalmente o forró, enfim, as coisas, né, lambada, ganhei concurso lambada e tudo, eu sou uma grande dançadora de lambada. Mas sempre era essa coisa, mas eu queria viajar o mundo, eu queria mochilar o mundo. Meu pai nunca teve interesse em sair do Brasil, por exemplo, ele era muito brasilianista. Então, eu acho que, na realidade, é muito parecido com a relação que eu tinha com ele, com, por exemplo, nos anos 90, no Recife, Ariano Suassuna e Chico Science. Entende? Eu me sinto totalmente identificada por Chico Science, no sentido de conectar algo que é raiz, né, do nosso contexto com o mundo. E eu queria ver o mundo mesmo. Então, é engraçado que meu pai virou sempre esse polo com o qual eu não conversava, inicialmente. Só depois de muitos anos, assim, já adulta, enfim, mais recentemente mesmo, quando ele começou com o Alzheimer e tudo, e eu virei mãe, essas coisas todas, eu fui olhando para as minhas raízes, e aí sim, eu comecei a dar o braço a torcer, que eu adoro estilogravura, adoro J. Borges, tudo isso na minha casa tinha muito artesanato, muita cultura popular, era essa referência que eu tinha na minha casa. Mas as artes visuais só entraram na minha vida, assim, como uma questão de interesse, quando eu já estava na faculdade de jornalismo, inclusive foi a orientação da minha mãe, eu estava na dúvida se eu ia fazer história ou teatro, que eu adorava teatro, eu queria muito fazer teatro, ou história, teatro ou literatura, letras, que eu também gostava muito de ler. Mas a minha mãe, pragmática, disse assim, olha, a gente não é rico, você não tem herança, então vai fazer uma coisa que você possa ganhar dinheiro e você sobreviver, né? E ela, vai fazer jornalismo. E meu pai foi meio contra, disse, ah, é um trabalho ingrato. E ele lembrava do jornalismo nos anos 50, que ele, nas 60, que ele era um militante. Então, mas enfim, só para resumir muito, nunca houve, por exemplo, quando eu fico dizendo assim, ah, quando eu entrei no mundo da arte, lá em Recife, eu não tinha essa conexão, meu pai não sabia nem quem eram as pessoas, meus pais não entendiam o que eu fazia. Mas aí, quando eu larguei o jornalismo para ir para a Fundação Joaquim Nabucco, a minha mãe ficou assim, ah, meu Deus, eu não vou ler você mais todos os dias no jornal. Meu pai não dava muito pitaco nisso, mas ela ficou preocupada. Você vai fazer o quê? Exposição? Que exposição? Mesmo eles tendo amigos artistas e tudo, mas dentro de casa, as obras que você tem noção, os quadros que tinha na minha casa eram de amigos que pintavam e davam de presente, não tinham olhar. Eu comecei a me interessar quando eu viajei a primeira vez para a Europa, fiquei três meses na casa de uns tios fazendo doutorado na Alemanha e eu fui mochilar, tinha 18 anos e cheguei em Florença e vi o David de Michelangelo e fiquei assim, de boca aberta, e fiquei aquela coisa de quem ainda não tem uma cultura. Eu olhava o bloco de mármore que não tinha sido finalizado e a escultura ficava, como é que ele conseguiu fazer isso? Uau! E a partir daí, eu viajei, passei três meses viajando, voltando para casa do meu tio, viajava de novo, mochilando, e isso me despertou, nos museus principalmente. E eu me dei conta que no Recife, os museus naquela época eram museus muito desarticulados. Aquilo não me atraía tanto. Mas na Europa, essa coisa eurocêntrica também, uau! Tem toda essa história que eu não sei direito o que é. Eu voltei, comecei a ler sozinha o Gombrich, peguei na biblioteca da faculdade, fiquei lendo, não entendi quase nada, fiquei lendo, porque eu sou muito visual. Então, aquilo me pegou, assim. Hoje, passados 25 anos, sei lá, muito tempo, nesse primeiro momento, eu acho que as artes visuais, de uma maneira também meio psicanalítica, não era o terreno do meu pai. Quer dizer, também tem isso. Eu queria estar longe do meu pai, nesse sentido. Até porque, realmente, eu não me identificava com muitas coisas. Meu pai sempre foi um sertanejo. e eu cresci em cidade de Recife, depois Brasília, Recife de novo. Então, talvez tenha sido isso, sabe? Realmente, eu sou muito visual, mas o terreno da literatura já era dele. Então, eu fui para um que, inconscientemente, que eu não tinha essa referência, não tinha essa... Não era sombra dele. E a minha mãe era muito feminista, então, eu fui criada para ser independente, para ser uma mulher que não depende de nenhum homem, que não tem nenhuma relação direta. E é isso. Meu pai nunca me ajudou. Elas entendiam dessa forma. Não ajudavam. O jornalista, por exemplo, até no início, quando eu estava no início do curso, ele chegou aí no Diário de Pernambuco para ver se conseguia um estágio, mas ele ficou com vergonha de pedir. Não pediu, e tudo bem. Eu fui para... Inicialmente, na minha formação, eu atuei muito em televisão. Meus últimos anos da faculdade, eu trabalhei em uma TV local, TV Pernambuco, depois Globo. Eu fui dois anos estagiária da Globo. Cheguei a apresentar, pelo jornal. Olha só! É, Globo Comunidade, eu apresentei uma vez. Apresentei durante 15 dias o Globo Esporte local. Uau! É, eu tinha toda uma carreira de sucesso no jornalismo televisivo. Eu sou uma pessoa fotogênica, eu funciono no vídeo. Mas, essa experiência do Globo Esporte foi muito impactante para mim, porque eu sou uma pessoa sedentária, eu não gosto de futebol, meu pai não gostava, meu marido não gosta, ninguém gosta de futebol. eu não sei nada que está acontecendo de futebol, de voo. O voo eu ainda gosto. E me ver na televisão falando com tanta propriedade de uma coisa que eu não entendia, que era uma coisa da boca para fora, me deu um nó na cabeça. E aí eu entendi que na televisão, eu entendi primeiro que eu queria falar sobre algo que eu gostasse e que realmente saísse dentro de mim. E não eu ficar lendo um texto que alguém escreveu e que não fazia sentido. E depois eu fui entendendo também, no final já do estágio, que a TV não era um lugar em que eu pudesse aprofundar do jeito que eu queria. E eu gostava já de arte. Enfim, estou dizendo em 94, eu descobri arte, isso era em 96, 97. Me formei em 98, mas eu não sabia que era possível trabalhar com arte. Aquilo era um hobby, aquilo era uma paixão, aquilo era o que eu estudava, eu ia para as exposições. Outro marco também foi a abertura do Mamã, do Museu de Arte Moderna, em 97. E foi ali que a primeira vez eu vi uma exposição de arte contemporânea. E até então eu estava no Renascimento, depois eu ganhei uma bolsa para a Alemanha, passei mais três meses estudando, aí eu conheci já no final do século XX, início do século XX, aí eu comecei a me interessar por Gaudí, Clim, enfim, Clim, eu fui mudando de século em 97 com a exposição do Marcos Lontre, que foi o primeiro diretor do Mamã, chamada Veriverso Pernambuco, ele apresentava a produção, assim, de várias gerações de artistas lá do Estado, entre eles a novíssima geração. E aí eu vi uma instalação da Oriana Duarte que me tirou do sério porque era muito estranha, era uma instalação com as gaiolas, feltro, pedra, colheres, e eu fiquei horas olhando aquilo ali, que diabo é isso, gente? Eu não estou entendendo. Mas era uma dúvida tão boa que eu fiquei assim, obcecada, eu quero entender, eu quero saber o que é isso. E na época, logo um pouco depois, a Fundação Joaquim Nabu começou a dar uns cursos. E aí eu comecei, mas isso eu estava já na Veja, Veja, passei por uma Globo Nordeste, Veja, sucursal Recife, e depois para o Diário. Aí sim, quando eu entrei no Diário, fui indicada por outra, uma pessoa que trabalhou comigo na Globo e sabia que eu gostava de arte. Então foi uma transição, mas eu não sabia, naquela altura, Rafael, que eu podia escrever sobre arte. Era tudo tão longe para a gente no Recife. Por exemplo, em 2000, quando eu descobri que o Mário Pedrosa era pernambucano, meu pai foi amigo do Mário Pedrosa. Quando eu comecei a me interessar por arte, meu pai começou a falar do Mário Pedrosa. O maior crítico do mundo, maravilhoso, um grande pensador. Mas aquilo assim, quando em 2000 fez o centenário do nascimento do Mário Pedrosa, e aí eu fui entendendo, eu tive acesso à história do Mário Pedrosa, aos textos, eu fiquei assim, nossa, esse homem é daqui. Porque essa questão da subalternização do Nordeste no Brasil, principalmente nessa época, a gente sentia realmente que era o fim do Mário chegar. Acho que o Bangbeet mudou muito na minha geração essa percepção. Não, coisas acontecem aqui. Obviamente, eu estou falando do ponto de vista da arte genética. Mônica, aquilo que a gente via na MTV, que a gente, dos grandes shows, né? Então, foi importante. O Mário Pedrosa, mas, de fato, não havia esse horizonte. Não era. Você tinha que migrar, saía. Todo mundo que era do Nordeste, Paulo Sérgio Duarte, ah, foi para São Paulo, para Rio. Não ficava ali. E aí, o Moacir dos Anjos, por exemplo, também foi um nome super importante para esse sentido de primeiro. É sim, existe já, agora, uma crítica de arte que se alinha aos códigos internacionais, que isso para mim era muito importante, como eu já disse. Para mim, estava muito, desde cedo, que, ok, existia, essa era a minha casa, mas lá fora tem outros códigos, tem outras visualidades. E eu queria ver isso, queria ver o mundo. Então, também, o Moacir começou a atuar lá no Recife, a partir de 98, 99, abriu uma janela, uau, existe isso aqui. E ele começou a identificar nos meus textos, no jornal, algo promissor, que talvez, diferentemente das outras pessoas que achavam que arte contemporânea era uma coisa de paulista, que era isso que se falava, coisa gringa, e que, sim, uma coisa pernambucana é a pintura. E eu ficava, mas a pintura não veio da Europa? Bom, essas coisas, para poder ter essa identidade da arte pernambucana muito marcada, eu entendi ali que, não, olha, tem gente que escreve sobre outras coisas. E, principalmente, em 99, quando eu conheci o Paulo Bruschi, que também era conhecido do meu pai, não era amigo, mas conhecido do meu pai, meu pai falava do Bruschi, mas do ponto de vista, nossa, é um artista genial, louco, bem doido, maravilhoso, desmantelou sua presta grande. E, uma vez, me apresentou numa feira do livro, ele era estudante, mas não existiam livros sobre o Paulo Bruschi. É isso que eu quero dizer, assim, a gente não ligava o nome à pessoa, à importância. E, bom, eu acho que estou falando muito, mas eu acho que o Bruschi, no final das contas, ele abre para mim, assim, ah, definitivamente, tem um artista que está totalmente fincado em Recife, no Recife, em Pernambuco, no Nordeste, mas fala para o mundo inteiro. Então, eu me senti muito identificada. Primeiro, com o Moacir, fazer, o Mário Pedrosa existe, uau, que maravilhoso, mas é de outra geração, já morreu, tal, tal, tal. como assim, uau, existe uma cena que está se formando e uma pessoa daqui que está escrevendo coisas que são, além da chave regional, do jornalista, e, principalmente, o Bruschi. Quer dizer, essa arte que está sendo feita desde os anos 60, que é uma arte que é, enfim, que ele estava conectado com o mundo todo. Então, isso, para mim, foi fundamental. Viraram, assim, isso existe, mas, mesmo assim, parecia longe, né? Quando, por exemplo, os professores da fundação iam dar aula, a gente teve aulas, por exemplo, o Tadeu Chiarelli, Sônia Saulstein, Glória Ferreira, Lígia Canonogia, Sônia Saulstein, o Marcos Lontra, o próprio Marcos Lontra, o Jorge Colli, Paulo Sérgio Duarte, enfim, eram pessoas que, de uma geração mais avançada, que tinham, né, toda uma erudição, uma formação, então, parecia uma coisa tão longínqua, sabe? Tipo, não é nosso mundo, você tem que ir pra São Paulo e Rio, tem que ver uma biennale. E todos esses nomes que você falou são nomes do Sudeste também, né? E todos muito vinculados, para isso, por exceção do Marcos Lontra, a universidade, né? É, Sônia, Tadeu, são pessoas da USP, né, por exemplo. É, da USP, e aí, novamente, havia uma postura profissional, que a gente olhava no Nordeste, nossa, não somos assim, e mesmo quem era nordestino, tinha que ir pra São Paulo, isso pra mim é muito importante, também do ponto de vista familiar, porque a gente se mudou pra Brasília, eu tinha quatro anos, porque eu tive uma irmã que faleceu, foi uma coisa meio traumática. Então, assim, eu me senti arrancada de Recife, e quando eu voltei, eu não quis mais sair. Também tem uma coisa meio, como você falou do meu pai, bom, vou abrir logo aqui o arquivo confidencial. Então, assim, sair do Recife, migrar, e olha que a gente migrou, não foi por uma questão, por exemplo, de fome, né? A gente não saiu do Nordeste por uma questão de fome, de crime, coisas que aconteciam, né? Não foi para buscar novas oportunidades, meus pais tinham, de alguma forma, meu pai um pouco menos, por causa da ditadura militar, ele ficou muitos anos sem poder trabalhar, sem poder atuar, como jornalista. Mas minha mãe era funcionária pública do Estado, então a gente tinha ali nossa vida. Aí, de repente, a gente vai pra Brasília. E chegando em Brasília, foi também, o primeiro contato que eu tive, com a questão da discriminação, não racial, porque, obviamente, eu sou muito branca, eu passo desapercebida, esse privilégio de ser muito branca, mas por ser nordestina. Então, assim, muito cedo, a gente chegou em 80, minha mãe uma vez foi ver uma casa pra alugar, um apartamento, e se deparou com um anúncio de emprego, dizendo assim, sei lá, secretária, não sei o quê, tem que saber datilografar, tem que saber o quê, e no final, por favor, não se apresentar nordestinos. Uau! Uma cidade foi construída por nordestinos. Então, isso pra mim, então, quatro anos, eu já entendi que o nordestino é, não é, o nordestino não é bem-vindo. Eu não sabia por quê, mas não era bem-vindo. E na própria capital, como meu pai participava muito de serestas, de coisas, a gente não ia, a gente não ia, e tal, a gente tava sempre com os nordestinos. E, eu entendia, desde muito cedo, que o sotaque e a palavra que eu usava em casa, não era o vocabulário que tá na rua. Isso eu tô dizendo hoje, depois eu velho, fazendo uma autoanálise, né, com essa coisa da descolonização e tudo, quando eu comecei a ler, isso em 2012, eu comecei a fazer, tipo, opa, quando foi que eu comecei a entender que não era favorável ser nordestino? Então, eu fazia a tradução do sotaque, em capaí, em manhinha, em jirimum, em macaxeira, lá fora era papai, em mamãe, né, então, foi nisso, assim, então, pra mim, essa questão do nordeste e de estar, e de não ter pessoas do nordeste, por exemplo, na curadoria ou na crítica, reforçava que aquilo não era o nosso lugar, né, era algo que tava no outro patamar, não, assim, não, super interessante, porque foi bom que você tocou em vários pontos, assim, é, claro, tem essa questão da sua relação familiar, da sua relação com jornalismo, também, essa relação inicial com a escrita, você falou dessa nordesticidade, né, que eu acho que é muito interessante, porque, por exemplo, já indo pra uma próxima questão, quando você trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, entre 2002, 2006, depois do Mamã, entre 2007 e 2009, depois novo na Fundação entre 2009 e 2011, uma coisa muito interessante na sua programação, porque eu pude pesquisar o Moacir também, incentivava muito, você acabou de falar sobre isso, que era uma programação, que tinha uma relação muito forte com artistas do nordeste do Brasil, mas também se relacionava não só com artistas de outras regiões do Brasil, pelas chamadas abertas, como também com outros curadores, palestrantes e pessoas de outros lugares do mundo, até do portfólio que você me mandou, no começo falava do termo sul-global, até, tem uma lista de palavras-chave, que você falava do sul-global, muitas pessoas eram do sul-global, mas muitas pessoas da Europa também, e isso eu acho muito bacana. E aí, eu acho muito interessante você falar isso, enfim, dessa visão, de ser uma jovem curadora, uma jovem interessada por arte no nordeste, e esse massacre, no bom ou no mal, no mal, no mal de massacre, de intelectuais, ou de pessoas da arte, são no sudeste, que vão lá dar um curso, que é uma coisa que, claro, a gente tem que pensar também que isso é super importante para a formação, uma construção de um Brasil, digamos assim, multicultural, mas muitas vezes pode ser um massacre sudestocêntrico muito complexo, como se o conhecimento, a arte, as sapiências, as boas universidades fossem só no sudeste do Brasil. Mas, enfim, eu queria, para a gente prosseguir aqui, que você falasse um pouco dessa experiência, na Joaquim Nabucco, no Mamã, tem uma, a entrevista que você deu para o Renato Rezende, para o Guilherme Bueno, vou mostrar aqui, esse livro é muito bacana, e espero que na hora que eu inverter a imagem o livro não fique invertido, mas eu acho que vai ficar, mas tem uma hora na entrevista que você fala uma coisa muito bonita, você fala que você aprendeu três coisas na experiência, no Mamã e na fila da Joaquim Nabucco, você fala em paciência, resiliência e garra. Eu queria que você comentasse um pouco, brevemente, sobre essas experiências lá, e aí, já vou colocar no saco do comentário também, você falasse um pouco sobre o panorama do pensamento emergente, que também gerou esse livro aqui, e que eu acho que é importante falar o nome das pessoas, porque eu acho que isso realmente é muito bacana, estou pegando o celular aqui para isso, que é um panorama que reuniu muita gente legal, na primeira edição, que você que organizou, na Fundação Joaquim Nabucco, não foi? Não, foi do Mamã. Eu já estava no Mamã, sim. E foi em 2009, então na primeira edição a gente teve... Vou falar os nomes porque eu acho importante falar todo mundo, né? Ana Paula Coen, Bituca Sundé, Cauê Alves, você, Daniela Labra, Fernando Oliva, Juliana Monakesi, Luísa Duarte, Marisa Flore do César, Marisa Mocarzel, Roberto Freitas, Rodrigo Moura, Thais Apalhares, é como mediadores Chiuívo Mesquita, foi no Coqueralha, o Moacir dos Andes e o Paulo Reckenhoff, e aí no segundo encontro, 2013, que foi no Espaço Fonte, já? Foi, já foi no Fonte, sim. Teve como participantes uma outra geração de curadores, Ana Maria Maia, Beatriz Lemos, Clarissa Diniz, Felipe Escovino, Fernando Albuquerque, Júlia Rebouças, Camila Nunes, Luísa Proença, Renan Araújo, Tereza Farkas, como mediadoras, duas pessoas que estavam na outra edição, a Luísa Duarte e a Marisa Flórido. Enfim, desculpa por esse listão, mas eu acho que quando a gente faz vídeos é importante dar nome às pessoas, né? Com certeza. São pessoas que, em vários lugares do Brasil, enfim, se puder falar um pouco sobre a Fundação Mamã e o Panorama, acho que é importante. Não, total, eu acho que tem, a questão que estava colocada na primeira década dos anos 2000, era uma questão para a gente ali, eu, Moacir, porque a gente se alinhava, de fato, nessa questão da arte contemporânea e de um campo profissional, era a descentralização do circuito, né? Não tinha entrado ainda um recorte de gênero nem de raça, até porque era isso. A gente, na nossa, hoje eu entendo que na nossa colonialidade em português, ela é uma colonialidade muito complexa e isso gera, realmente, uns pontos cegos, que, na realidade, são pontos fundamentais, como o patriarcado e o racismo. Mas, enfim, naquela altura, coincidiu, na realidade, tem isso que eu digo, foi uma grande, maravilhosa coincidência, o governo Lula também tinha essa bandeira, de você empoderar de uma maneira econômica as outras regiões que não têm acesso a lei Rouanet, não têm acesso a dinheiro privado, isso é a realidade. Então, nesse primeiro momento, a minha preocupação era trazer as pessoas, trazer de Recife um lugar de encontro, contribuir para que, os artistas locais tivessem redes nacionais e internacionais e, a partir daí, pudessem circular de uma maneira como os seus correlatos do Sudeste tinham esse acesso, porque as pessoas viajavam para a Via Bienal de São Paulo, depois começou a SP Arte, viajavam sempre para o Rio e não iam até o Nordeste, iam só para, uma ou outra, para fazer férias de praia. Então, como é que a gente poderia inverter esse circuito, essas rotas e Recife virar uma parada obrigatória? Então, essa era a nossa questão. E a gente teve um momento muito favorável de políticas públicas, locais, que primavam também por uma diversidade e por uma excelência, ou seja, tornar os aparelhos culturais da cidade em excelência. Eu digo isso porque o Mamã é uma instituição municipal, a fundação é uma instituição federal, ela é do Ministério da Educação, na realidade. Então, e no plano estadual havia um salão de arte que em 2002 foi curado pelo Paulo Bruschi e que mudou de um salão que, como se diz, que premiava obras já feitas, mudou para um salão de bolsa de pesquisa. Então, eu assumi em 2004 o salão, já estava com esse modelo, eu só fiz acrescentar uma bolsa de pesquisa para historiadores jovens críticos. Inclusive, quem ganhou a bolsa foi a Clarissa de Ries. Então, assim, a ideia era, a gente precisava, por quê? Porque naquela altura não tinha ainda um mestrado em artes visuais, em escolas da arte, nada ali. Então, a ideia é que não tem algo acadêmico, mas podemos ter um financiamento público de uma pesquisa, de habilizar uma pesquisa. Então, essa era a ideia, era criar um ecossistema ali que, claro, eu replicava a lógica do sistema global, que é ter curador, crítico, galerista, todos os agentes que um sistema de arte tem. A gente queria realmente imitar o Sudeste, o Sul e o Norte Global. Essa era a ideia mesmo, a gente queria entrar nesse jogo, né? Que eu acho que hoje já tem outro pensamento, a gente já entende de uma maneira diferente, eu principalmente. Acho que o nosso também e tal, mas naquela altura é engraçado, você fala a coisa do Sudeste e tudo, que tinha uma questão que na época que eu fazia muita relação com a... Foi justamente na época do melhoramento da performance da ginástica olímpica brasileira. E eu me lembro que aí eles importavam as russas, as russas, o povo da China, sei lá, que são pessoas, né? Que é uma tradição de treino, de equipe, para aperfeiçoar as nossas atletas, as nossas e os nossos atletas. Então, eu entendi um pouco assim, quer dizer, a gente precisa pegar esse know-how para fazer da nossa forma também. Quer dizer, a gente cede aqui, mas também a gente aprende a linguagem e dá, e tenta dar uma cambalhota do nosso jeito, entendeu? Era essa a ideia naquele momento. Então, essa, por exemplo, o pensamento emergente surge em 2004 com uma necessidade minha pessoal, me sentia isolada em Recife, que eu moroci dos anos, era mais velha, apesar de ter começado a fazer curadoria em 98, ele, quando começou, já era doutor em economia, pela, enfim, pela Universidade de Londres, ou seja, é de outra geração, né? Tinha outra formação e tudo. E eu já comecei a receber a revista Número, que era lançada em São Paulo, e participavam muitas pessoas da minha geração. A Juliana Monachese, o Fernando Oliva, a Cauê Alves, a Thaísa, Tatiana Ferraz, Tatiana Blais, tinha, assim, o Afonso Luz, Daniela Labra, era um pessoal entre Rio e São Paulo que estava ali fazendo um jornal independente que eu achava incrível, mas eu estava sozinha lá. Então, por exemplo, eu escrevi para eles para me conectar, olha, eu quero conhecer vocês, eu quero... Em 2003, eu fui a São Paulo para um congresso acadêmico e acabei me encontrando todo mundo da revista Número para conhecê-los ao vivo, eu tinha contribuído já com a edição. Então, era uma sensação minha, eu queria conversar com os meus padres, eu queria encontrar. E naquela época, a ideia foi em 2004, até conseguir realizar em 2008, eu tentei em várias instâncias conseguir dinheiro, não conseguia, mas assim, eu estou falando da internet 1.0, né? Pois é, a internet 2.0. Então, a gente não se encontrava. Porque era um momento assim, pré-Facebook, pré-WhatsApp, pré-Instagram, pré-Smartphone até. Você não sabia tudo, você não sabia quem eram as pessoas, você não tinha acesso a livros, as pessoas... Então, assim, eu ouvia falar desses colegas, mas eu não tinha contato, não tinha encontrado. Então, tinha essa... Para mim, era isso, é conexão, me conectar e conhecer, e isso também significava me contextualizar. Quer dizer, eu sempre tive total consciência de que a gente não vem do nada, não é geração espontânea. Tem pessoas que vieram antes e tem pessoas que estão ali ao mesmo tempo. Então, pessoalmente, a minha gente era muito isso, era a tentativa de encontrar num país continental as pessoas. E na altura, quando finalmente consegui fazer, em 2008, eu já tinha conhecido pessoalmente todos eles, esses que eu convidei. Mas era isso, eu conheci, mas muitos não se conheciam ao vivo. Uma ideia, até uma ideia inicial era fazer uma residência, para todo mundo junto uma semana, uma coisa meio hippie, mas não, não dava, o dinheiro da Funarte não tinha tanta questão. Então, vamos fazer uma coisa mais aberta ao público, mas aí tem os momentos de encontros nossos. Então, de fato, tem uma questão que marca muito que é irradiar, fazer parte de uma constelação e conectar os artistas. Então, sim, tinha uma, eu acho que hoje, não tem nem o que dizer em termos de diferença, de contexto, hoje um artista que isso é super possível, você está em uma cidade minúscula do interior de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode fazer um portfólio, você pode fazer, você pode estar na rede, pode se conectar, quer dizer, a visibilidade vai passando por outros lugares. mas naquela altura não tinha. E aí era isso, a gente tinha que criar questões no Nordeste, em Recife, sei lá, convidar as pessoas para que a gente fosse visitado e a partir dessa visita gerasse um convite, conhecesse os artistas e os jovens críticos. Era criar, de fato, uma, um rebuliçozinho, um burburinho, para que esse mapa chegasse, essa estrada, essa autoestrada chegasse até Recife. E a partir disso, a gente pudesse, todos nós pudéssemos ir para onde a gente quisesse depois. A gente precisava ter, criar networking, que é isso que acontece quando você está em grandes centros. É uma coisa até mais orgânica, você vai em uma festa, encontra o fulano que é amigo de Cicrano e não sei quem te dá o cartão e aí você depois entra em contato. Mas quando as pessoas não vão até onde você está e você não tem condição de ir até elas, você tem que criar uma situação. Eu acho que foi essa questão de recife. E tem uma coisa interessante na sua trajetória também. Estava vendo aqui que acho também que tem a ver com isso que você está falando, que você participou algumas vezes de projetos de esses grants, esses projetos de pesquisa internacional. Sei lá, o Ministério da Cultura da Holanda te chama para ficar uma semana visitando ateliês lá. Então, acho que também isso é bacana porque a minha impressão de quem está de fora, eu lembro quando eu comecei a fazer curadoria há oito anos isso, eu lembro da foto do espaço fonte, dos participantes da bancada, da Via Lema, da Júlia Rebouce, essa imagem nunca saiu muito da minha cabeça. E agora, um pouco mais velho, eu entendo que exatamente o que você falou, que era um lugar de encontro, era pensar essa oportunidade para as pessoas trocarem porque cada vez mais eu acho isso, porque, enfim, em 2020, com a presença mais massiva ainda que 2013, as redes sociais, a gente fica muitas vezes aqui, na tecla, etc., e nunca encontra as pessoas, nunca discorda pessoalmente, ou aprende com as outras. Isso é muito bacana o panorama. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foram as suas experiências expositivas na Fundação Joaquim Nabuco no Mamã? porque a sua primeira curadoria, assim, entendendo a curadoria, eu tenho esse meu trauma que eu sou um espomaníaco, mas, assim, entendendo a exposição como curadoria, qual que foi a sua primeira exposição e como é que era pensar um programa para a Fundação Joaquim Nabuco e para o Mamã? Pois é, é muito interessante isso, porque eu só comecei a me sentir curadora em 2004, dois anos depois de começar a fazer, aprender na marra ali, no dia a dia. Por quê? Porque a Fundação, como eu disse, ela era ligada ao Ministério da Educação, ela não era Ministério da Cultura e havia milhares de impedimentos jurídicos para você conseguir fazer coisas. Por exemplo, não era natural no Ministério da Educação você ter uma galeria para expor. Então, na realidade, a Fundação é uma grande gambiarra dentro do governo federal em que é ligada ao Ministério da Educação, mas a carreira dos funcionários, dos servidores públicos é de ciência que é em tecnologia. Isso foi uma coisa que o Gilberto Freire conseguiu fazer essa arquitetura na época da ditadura. Então, ele pegou o que tinha de melhor para a instituição. E nisso, nesse processo orgânico, começou a ter uma bifurcação em 98 que foi oficializar o Instituto de Cultura. isso foi uma ideia da Silvana Meirelles, que era funcionária da instituição e era amiga de infância do Marcantano Vilaça. E ela teve essa ideia, conversando com ele, de fazer uma galeria, para profissionalizar mais a questão da galeria, e o cinema, o cinema da Fundação. Ela chamou o Moacir dos Anjos, que era funcionário, servidor, concursado da Fundagem, que acabou de chegar no doutorado na Inglaterra, e o Cláudio Mendonça, que era o crítico de cinema, enfim, uma pessoa que fazia programação de filmes alternativos e tal, para juntar e formar esse Instituto de Cultura. Então, quando eu cheguei em 2002, quatro anos depois, o Moacir tinha ido para o Mamã. e eu cheguei e peguei, já existia uma seleção de pautas, chamada seleção de pautas, para ocupar as três galerias da Fundação e pronto, não tinha dinheiro. Existia, uma vez por outra, um projeto financiado. Quando eu cheguei, por exemplo, já tinha sido aprovado no edital da Petrobras, Artes Visuais, um projeto Visualidades Contemporâneas, que eram quatro exposições de artistas contemporâneos no Recife e em Fortaleza, no Milagro do Mar, e a compra de um acervo de videoarte internacional. Então, quando eu cheguei em 2002, já tinha sido aprovado, a gente conseguiu fazer as exposições, mas o acervo de videoarte foi muito difícil. Foi uma compra no exterior, com a burocracia, foi uma coisa quase impossível, mas a gente conseguiu fazer. aí eu fiz a parte mais chata da coisa, que foi atrás, enfim, da toda a parte burocrática. Bom, então foi isso. Quando eu cheguei, já existia esse espaço, mas a minha intenção era profissionalizar esse espaço, porque o que acontecia, naquela altura, o artista que expunha na fundação pagava tudo, 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 tudo. A fundação não tinha um tostão. E ainda doava uma obra. E aí eu já vinha de uma, na minha parte de jornalismo cultural, de uma discussão. Eu entendi, eu sabia que existia já uma discussão, não sei se você lembra disso, do APIC, Artistas Patrocinando Instituições Culturais. Então, de fato, para mim, quando eu entrei na fundação, eu já tinha uma bandeira de profissionalizar. Ou seja, o artista não tem que bancar nada. A instituição tem que ter estrutura para isso. Então, era isso, era organizar a instituição para ser, de fato, acolhedora para os artistas e não ser algo que parecia que estava fazendo um favor para o artista. Entendeu? Então, depois de muito tempo, eu consegui entender nos meios da burocracia como é que a gente poderia, por exemplo, pagar uma grana para o artista. Expor e organizar, por exemplo, perda de produção. Então, aos pouquinhos, isso foi dando uma melhorada ali. Mas o carro-chefe da instituição era a pesquisa social. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo com essa grande biarra toda, a gente conseguiu, de fato, formar um projeto que era atraente, que respeitava os artistas, pelo menos era isso que a gente queria, não é? E ia, aos poucos, melhorando as condições. Agora, o Mamã já foi diferente. Quando eu cheguei no Mamã, que também, depois do Moacir, eu cheguei nos dois últimos anos da gestão do João Paulo, que foi um prefeito muito bom, prefeito do PT, que, durante o seu período de mandato, ele melhorou as condições, ou seja, através do Secretário de Cultura maravilhoso, o Peixe, João Roberto Peixe, ele conseguiu, é isso, dar condições, por exemplo, que é uma coisa que mostra se falava muito e que era fundamental, que era, ao invés de ser um museu que recebia exposição itinerante, que foi pensada por pessoas de outros lugares, era virar um museu em que exposições saíssem daqui e circulassem o Brasil. Então, eu quero só dizer que era essa a nossa chave naquele momento, inverter essa perversidade de uma subalternização, inclusive da falta de verba mesmo, né? Então, a nossa intenção era isso. Quando eu cheguei no museu, já estava no final da gestão do João Paulo. E aí, na conversa com o Moacir de passagem de, como é que se diz, passagem de cargo, ficou muito claro ali, ele me comentou que já existia um laudo técnico há mais de dois anos de que havia risco de incêndio no museu. Então, eu, naquela altura, eu tenho que confessar, eu era muito jovem, eu tinha 30 anos em um museu, eu nunca tinha sido assistente, né? Então, para mim, a coisa fundamental era fazer um projeto de acessibilidade do museu. Eu entendi que o museu já tinha uma forma de trabalhar, já tinha uma verba garantida, já tinha um nome, uma reputação, agora a gente precisava pensar mais no local, ou seja, no nosso contexto local. E muitas pessoas, isso porque, por exemplo, uma vez eu indo para o museu, eu peguei um táxi, olha, vamos ali no Museu de Arte Moderna, um táxi já, aí quando chegou, ah, esse prédio, ah, eu não sei sobre o que era. Então, a ideia era pensar a acessibilidade do ponto de vista mais amplo, seja da educação, a gente afinar a nossa comunicação com a cidade, e também a questão física, porque o museu fica num casarão no século XIX sem elevador. Então, a ideia era, então foi um pouco isso, assim, quando eu cheguei já foi uma outra, foi diferente. Aí eu peguei o, como é que eu digo, o Dream Team, a minha equipe na fundagem, uma equipe que era sacrificante, porque eram funcionários públicos que não tinham sido chamados para aquela função, eles aprenderam, eles faziam da melhor maneira possível, mas a gente enfrentava muitas dificuldades. Eu acho que eu gastava 90% do meu tempo só lidando com as demandas burocráticas, defesa de projeto, tudo, porque era tudo era compra. No Mamã, não, as pessoas eram cargos de confiança e elas tinham a pedidão para aquilo que eles estavam exercendo. E era um museu que era para expor, coleção. Então, assim, eu me senti, sabe, eu saí de gata burralheira para cinderela, de repente, as coisas fluiam mais facilmente. Só que o que eu não entendia na minha coisa poliana, né, de 30 anos e tudo, e sem entender, porque eu acho assim, Rafa, que no final a gente lutou tanto como geração, né, como criança na época da ditadura, tem a reabertura e tal, então, essa época Lula, essa época dessa primeira década, sinceramente, a gente achava que nunca ia voltar para trás, entendeu? A gente tinha um horizonte, assim, que a partir daí ia deslanchar e a gente nunca mais ia voltar para trás. Então, eu não entendia que final de governo acaba, não tem dinheiro, ninguém quer saber, deixou e tchau, entendeu? e eu vi dois anos para cima e para baixo e nisso, quando chegou em janeiro de 2007, não, em janeiro de 2008, caiu uma pedra da fachada, quase uma panelada, num dia que a gente fazia um passeio ciclístico e visitava a partir da nossa exposição, visitava outras exposições e foi um pouco depois do pessoal sair de bicicleta, aí eu fechei o museu e a gente teve que interditar a fachada e aí os artistas ficaram, que absurdo, o museu fechado. Então, assim, eram muitas batalhas, muitas lutas, mas a bandeira ainda era fazer um museu profissional da melhor maneira possível, com, enfim, com a climatização que já tinha quebrado o ar-condicionado, já não funcionava, olha, era um inferno muito grande, né? E, bom, e aí na sequência, em 2008 mesmo, eu recebi um convite para voltar para a fundação e aí para voltar numa situação muito mais favorável, porque aí era uma parte de educação, de formação de plateia, seminários, questões discursivas e que isso é muito mais favorável numa instituição ligada à Ministério da Educação do que ficar batendo, se bem que naquela altura já tinha corrido, já tinha um certo trâmite, né? E aí, bom, para resumir bastante, eu tinha acabado até um filho, que eu estava grávida, na verdade, quando me chamaram e eu pensei, bom, isso vai me dar um pouco mais de tranquilidade, porque eu também já estava me sentindo um pouco cansada, mas você me perguntou das exposições, eu estou falando tudo menos as exposições. Não, mas tá ótimo. É muito louco, porque, então, para ter exposição tinha que ter burocracia, entende? Então, assim, o tempo da fundagem foi um tempo em que no final eu não tive, eu não inventei nada, eu não inventei projetos, eu aperfeiçoei os projetos que já estavam em andamento e tentei dar, de fato, uma cara e uma visibilidade nacional. Essa era a questão. E aí, quando você me perguntou da exposição, a primeira exposição que eu fiz como curadoria, tipo, não é seleção, outra questão também. Quando, em 2003, entrou o governo Lula, a fundação passou de mãos pela primeira vez. Ela estava sendo chefiada pela família do Gilberto Freire e passou para um político, que foi o Fernando Lira, um político profissional. Então, isso houve uma ruptura muito grande dentro da instituição. Eu fui mantida, Cléria Mendonça, que era o diretor de programação de cinema, também foi mantido, Luiz Joaquim, que também era de cinema, foi mantido, mas houve uma mudança de fato, tipo antigo regime e novo regime. Quando entrou o novo regime, entrou uma nova geração, novas pessoas, nova diretoria e havia uma questão ali política de, às vezes, vamos fazer exposição na galeria da mulher daquele deputado. Quando eu comecei a ouvir isso, eu usei como estratégia que não existe exposição curada aqui, só seleção pública. É um questão de democratização da arte, as pessoas poderem se inscrever. Então, eu dei um lockdown, assim, tipo, confinamento. A pessoa está louca, né? Lockdown. Não existe essa palavra antes da pandemia para mim. Mas eu fechei, eu disse assim, olha, não tem curadoria aqui. Aqui é público, a gente abre o edital público, as pessoas se inscrevem. Então, eu me amarrei como curadora, porque eu não podia, mas eu também fechei para não ficar aquelas imposições políticas, entende? Tipo, a minha sobrinha pinta bem, vamos fazer na galeria. Então, eu consegui fechar dessa forma. E aí, em 2004, eu fui chamada para fazer a curadoria do Salão de Arte em Pernambuco, e aí eu pude fazer a minha primeira curadoria. Entendi. Em 2004, eu sugeri uma exposição que partiu do Brusque, inclusive, para pensar um pouco as relações da geração do Brusque e da nossa geração e tal. Então, foi um pouco assim. Mas aí, para mim, o marco mesmo foi o Rumos Visuais. Entendi. Quando eu comecei a fazer parte do projeto, e aí eu, essa conversa, troca com a Aracina, que ano que foi? 2005. 2005, tá. A gente começou a se reunir em final de 2004, 2005 e 2006. 2006 foi a exposição. Então, ali foi uma coisa que foi muito importante também. Sair e pensar uma curadoria a partir de uma seleção que não foi só minha, foi de todo o grupo. Também foi super importante. Então, eu ainda, durante muito tempo, eu me sentia, assim, não sei se eu sou exatamente o curador e tal, porque o processo pelo qual eu tinha passado como gestora, ela juntava a curadoria com a gestão pública. Então, era tudo junto. Então, até quando eu saí da fundagem em 2011, eu decidi fazer meu doutorado, eu disse, não, agora eu vou sentar, e vou finalmente pensar quem sou eu como curadora. Sim. Porque eu cheguei e já entrei na roda, entrei com 25 anos. Esse rumo que você participou, claro, eu tenho anotado aqui, foi o rumo que Aracia Amaral era a curadora-chefe, né, digamos, tinha você, Luísa Duarte, Marisa Mucarzel e a Lizete. E a Lizete era curadora-coordenadora. Coordenadora. Então, é porque eu tenho a impressão que não se dizia muito o termo curadora-coordadora de programas públicos, né? E aí eu fico pensando também que, de certa maneira, é uma coisa até para refletir para esse vídeo e em outros vídeos, é como muitas vezes se associou exclusivamente curadoria a fazer exposições, né? Porque o que você estava fazendo era, claro, pensando outras maneiras de curadoria. Agora, só para falar, assim, precisamente de uma experiência positiva sua, conta um pouco como é que foi fazer o panorama da arte brasileira, né? Porque o panorama você fez ele depois da experiência no Mamã em 2011 com o Cauê Alves, tem até ele aqui. Deixa eu ver se eu pego o livro e não te monto toda a minha pilha de livros, que é esse aqui, né? Que é itinerários, itinerâncias. Exatamente. Itinerâncias, exatamente. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito bacana no panorama que vocês fizeram, que é, vou falar uma coisa que vai parecer chover no molhado, todo panorama deveria ser assim, mas eu acho que nem todo panorama é, que você tinha artistas do Brasil todo, né? Assim, literalmente, assim. Aí eu senti também, claro, esse seu lugar como uma pessoa do Nordeste, né? Trabalhando com o Cauê, que é um cara de São Paulo, eu acho, a nossa verdade deu essa união, né? De ter gente do Norte do Brasil, do Sul do Brasil, de todas as regiões. Então eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi fazer a experiência do panorama que certamente, claro, é uma das exposições mais importantes, né? Do Brasil, acontece que ela há dois anos, é a nossa Whitney, vai entender, né? e eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi a experiência. Não, foi maravilhosa. Com o Cauê, eu entendi que eu prefiro trabalhar em dupla, trio, gosto muito de ser, não ser uma, ser várias, foi maravilhoso. Acho que eu e o Cauê, a gente se entende muito bem, assim, tem uma, não sei, uma vibe meio parecida, tranquilo, assim, tal, e de muito respeito, muito, que eu acho isso fundamental. E foi engraçado, porque é isso. Comigo, naquela altura, a minha bandeira era a gente ver além de Rio e São Paulo. Isso era uma questão. E o panorama anterior, que tinha sido o Adriano Pedrosa, foi um panorama que falava da arte brasileira feita por não brasileiros, ou seja, os estrangeiros, quando o Brasil se transforma num método, sei lá, em assunto, conteúdo, método e tal. Eu achei muito bonito o panorama, mas ao mesmo tempo me incomodou o fato de todas as referências dos artistas terem o modernismo de São Paulo, Rio, ou seja, do Sudeste. Quer dizer, como se não tivesse tido arte moderna em Belém, em Recife. Então, aquilo me chamou a atenção, mas não me surpreendeu, porque no final das contas essa é a lente. quando a gente se reuniu, a gente tinha pensado em muitas coisas, muitas possibilidades de curadoria, usando a própria história do museu, Alina Bobardi, a gente chegou a pensar em muitas coisas, mas ao mesmo tempo tinha algo no ar, que, por exemplo, o panorama aconteceu na mesma época que uma exposição chamada Em Nome dos Artistas. Era uma exposição que trazia no pavilhão da Bienal D'Amen Riste, enfim, todos esses grandes nomes. Essa coisa que, para mim... Foi uma curadoria do Paulo Venâncio Filho, não foi? Eu acho que o Paulo entrou nisso, mas vinha do exterior, era um estrangeiro, sei lá, era uma coisa assim meio blockbuster, né? E, sinceramente, novamente, desde o Recife, desde o Brasil, outro Brasil que ainda é São Paulo, isso é muito esquisito, sabe? As pessoas não têm o que ver, tem que ver todos, Jeff Koons, mas essa arte contemporânea é justamente o que eu não me interessa como arte contemporânea, eu pessoalmente, e Cauê também. Então, a gente, ao mesmo tempo, a gente começou a pensar que nós éramos, naquele momento, os curadores mais jovens que o panorama tinha. E a gente começou a pensar o que a nossa geração tem pra falar, né? Como experiência coletiva, não é só um tema sexy, mas, assim, como experiência coletiva. E tanto ele quanto eu, assim, o panorama que mais nos marcou foi o do 2001. Fazia 10 anos que tinha acontecido, que foi o Ricardo Basbal, Paulo Reis e o Ricardo Rezende tinham feito essa curadoria. Isso, pra mim, foi super importante quando eu... Eu não vi o panorama pessoalmente, mas eu vi a publicação, aquilo reverberou muito em mim durante o meu tempo. Então, a gente tentou criar um diálogo com o panorama do Ricardo, dos Ricardos, o Basbal Rezende e o Paulo Reis. E falar um pouco dessa primeira década, ou seja, o que passou de 2001 a 2011? Uma das coisas principais foi essa questão do trânsito, da circulação dos artistas, desses códigos já não serem simplesmente algo que definiria Rio e São Paulo, porque eu digo assim, o tal do Código da arte contemporânea, do circuito que se profissionalizou. Então, era um pouco isso, era uma espécie de testemunho e aplanhado. A gente não... É muito interessante porque, ao mesmo tempo, não tínhamos noção de que, de fato, aquilo estava se encerrando. Quer dizer, o governo Lula, o governo Dilma já trouxe o corte de vários projetos que eram muito importantes para essa redistribuição de dinheiro, de erva. E, mais ou menos, sem saber, a gente estava... Nosso panorama acabou sendo uma espécie de testemunho de uma geração que viveu esse período. E aí era isso. Novamente, não havia essa conscientização ainda do recorte de gênero num sentido mais objetivo e de raça e social. era muito em cima da questão regional. Isso era a grande questão que eu trouxe e que o Cauê também tinha. Quer dizer, esse interesse de conhecer lá. Ele tinha essa consciência da importância de conhecer. E, obviamente, isso também acaba rebatendo... Acho que esse panorama é um rescaldo do próprio Rumos. Porque no Rumos que eu fiz com as minhas companheiras, a Aracy teve a ideia de mudar as curadoras da sua região. Então, mudou um pouco a lógica que até então eram curadores regionais e tinha os curadores gerais, que eram de Rio e São Paulo, geralmente. Acho que no segundo, o Moacir chegou a ser um dos curadores gerais e tinha os curadores regionais. Dessa vez, éramos menos curadores, eram só mulheres e a gente tinha que ir para uma região que não era nossa. Com essa questão... Quer dizer, na verdade, fui eu que fui para... Não fiquei na minha. porque a Luísa acabou porque ficou Rio e São Paulo e ela acabou indo também para, acho que, uma parte do Nordeste, Fortaleza e tal. E a Marisa ficou no Norte porque o Norte é tão difícil de se viajar naquela época, então era muito caro, muito difícil ter acesso. Então, ela ficou... A partir de Belém, ela visitou todas as capitais do Norte. Então, eu fui para... Eu fiz o mapeamento do Centro, Este e do Sul. E, para mim, foi extremamente importante. Desde sempre, assim. Vai muito além da Avenida Paulista, assim. Vai muito além do que a Avenida Atlântica, sabe? Assim, o mundo... O Brasil é muito diverso. Então, era um pouco essa questão de trazer um certo frescor, enfim, essa reverberação e em conexão, e conversa com o panorama do Ricardo... Enfim, o panorama de 2001. Eu nem sei qual era o número. Agora, como é que essa experiência... Você falou, por exemplo, claro, do panorama, essa questão pluriregional, digamos assim, que eu acho muito importante também. E ainda hoje, mesmo em 2020, no momento do Instagram, do like imediato, ainda uma questão nas curadorias no Brasil. Sim, é mesmo. Sim. Mas eu queria falar, assim, você falou, de novo agora, da experiência no Rumos. Como é que é a experiência no Rumos? Com a Aracy, trazendo outro dado da sua biografia, de certa maneira, informou ou inspirou a você chegar na sua tese de doutorado. Porque, assim, se defendeu a tese em 2018, não foi isso? 17, 17, 17. E acho que é muito interessante isso porque, como outras curadoras que eu entrevistei, a sua tese, quer dizer, diferente de outras curadoras, a sua tese é uma tese sobre curadoria e crítica, de certa maneira, e institucionalização da curadoria no Brasil. Uma tese sobre Aracy, de certa maneira, São Paulo, Walter Zanini e também Frederico Moraes. Estou querendo entender como é que foi essa tese e como é também da sua prática como curadora de exposições de programas públicos chegou no interesse em fazer uma tese que pensa o nascimento, digamos assim, da curadoria no Brasil. Como é que foi esse processo para você? Não, total importância conviver com a Aracy durante dois anos, com a Lizete também. A Lizete foi a primeira pessoa que disse assim, nossa, que legal, para ela também trabalhar com a Senior Curator, quer dizer, com a curadora Senior, brasileira e tal. Nossa, para mim era tudo incrível, conhecer a Luísa, Marisa, enfim, para mim estava tudo ótimo, estava tudo maravilhoso, mas de fato foi incrível porque durante o processo ela comentava coisas da vida dela profissional. Ah, na vez quando eu tinha um programa de rádio sobre arte moderna, sobre arte contemporânea, eu, programa de rádio, é em 68, 69, para a C, às vezes quando botava uma arte sonora, eu disse, gente, isso não está em canto nenhum. E eu ficava, nossa, e era isso, foi isso que eu falei, eu sentia muito a necessidade de saber quem tinha vindo antes. E eu, ao mesmo tempo, lia, já sabia do Valter Zanini, já sabia do Frederico Moraes, mas eram coisas assim, muito soltas, e eu tinha essa curiosidade, quem veio antes de mim? Quem é que veio antes de mim? E a Aracy, nossa, foi uma coisa assim, absurda. E ao mesmo tempo, desde que eu comecei a trabalhar na Fundagem, em 2002, como curadora, eu comecei a comprar livros sobre curadoria. Isso eram livros estrangeiros, eu achava muito legal, mas assim, eram experiências muito diferentes do nosso contexto. Contexto histórico, econômico, social, e aí eu não batia, né? E aí, fiquei com isso na cabeça, muito tempo. Eu queria sistematizar esse conhecimento, eu queria, novamente, pensando a partir do Nordeste, no sentido de, a partir das bordas, a partir do que, depois eu fui entender que se chamasse o Global, o que até então, naquela época, meu vocabulário era lugares hegemônicos, lugares periféricos. Sei lá, o próprio Hans-Huris Jobros tem um entrevista, o Frederico Moraes, mas da geração, né? De uma curadoria a partir do Brasil, as condicionantes. E aí, eu poderia ter ido para a história da arte, mas nessa altura já não foi uma questão só de opção, eu tinha que ficar no Recife, pessoas familiares, e aí eu só encontrei na sociologia, que também é um ramo que me interessa muito, o campo de conhecimento, sempre me informou, talvez pela minha formação em jornalismo, me interessou sempre entender as dinâmicas do campo, as dinâmicas do circuito, eu gosto de entender o balé, a coreografia dos agentes culturais, então eu encontrei realmente na sociologia essa possibilidade de fazer uma leitura sociológica. E aí, bom, seria incrível fazer sobre muito mais gente, mas não tem condição, não dá. Então, eu fiquei com esses três, esses três nomes, primeiro, porque aí eu entendi também que haviam tipologias, que eram, então, a nossa condicionante, as nossas questões, e por isso que eu decidi fazer, e também, por exemplo, eu comecei com a pista europeia, que os curadores vêm das instituições, fiz um grande levantamento das instituições, até eu entender que a nossa crítica, a nossa curadoria descende da crítica de arte, que isso, por sua vez, vem dos jornais, então não é do outro mundo, continua, acho que agora um pouco menos, porque esse conhecimento de curadoria se dissemina, é muito mais fácil hoje em dia você encontrar, aliás, tem curadoria hoje até de brigadeiro, esse termo curador, curadoria já, enfim, já virou outra coisa, mas naquela época era difícil a gente ter esse acesso e tal, então, voltando, curadores e curadoras que surgem do jornalismo, é quase uma, eu fui entender que só a prática que sempre aconteceu, porque os nossos, o nosso, como é que posso dizer, a trajetória das instituições brasileiras, museológicas, elas não tem como comparar obviamente com as europeias, as questões que se informam, as questões que são trazidas, as urgências no Gatom Brasil são muito diferentes da França, ou da Inglaterra, ou de qualquer país que inventou, inclusive, o museu, então, e aí era isso, eu escolhi três por conta da tipologia, um curador que a gente considera curador independente, que é o Frederico Moraes, apesar dele ter atuado também em instituições, mas amo, porque ele não é só autodidata em solidariedade, mas ele nem sequer fez uma faculdade, ou seja, é bem, realmente de fato, o seu conhecimento, a sua erudição, das suas leituras, das suas vivências, um curador, mais no sentido tradicional do termo, que é um curador comissário e conservador, na realidade, desculpa, conservador de museu, que é o Valterzanini, e a Aracia Amaral, que é pesquisadora, é um pouco independente, eu diria, ela fica muito mais talvez entre a crítica e as instituições, ela é uma, ela é um pouco mais flexível, digamos, e aí isso, na sociologia, você tem que ter esses parâmetros metodológicos muito restritos, então, eu escolhi falar sobre os três e elegendo três projetos de cada um para a gente gerar esses parâmetros comparativos também, né? É curioso você ter essa tese sobre esses três artistas brasileiros, né? Desculpa, artistas não, curadores brasileiros, e você agora está vivendo em Portugal. Sim. Então, eu queria te perguntar como que é, como que foi, como que tem sido esse processo de mudança de país e como que tem sido para você ser uma curadora brasileira, digamos assim, vivendo em Portugal, né? Quais desafios você tem encontrado, como tem sido esse processo de eterna mudança, né? Você poderia estar aí há dez anos ou há dois anos, você sempre vai ser, de certa maneira, uma outra, né? Então, como é que tem sido isso? É muito engraçado, porque não foi um planejamento. essa imigração, ela aconteceu como processo, tem sido um processo. A gente vinha passar um ano aqui, meu companheiro teve, enfim, tinha vontade de passar um ano estudando, um ano sabático, aprofundando mais a questão de sustentabilidade, chegamos aqui primeiro de janeiro de 2015 para passar um ano. Eu já tinha terminado meus créditos de doutorado, pude escrever a tese em qualquer lugar, né? Do Brasil, do mundo, então estava com mais liberdade. Chegamos aqui, vimos a posse da Dilma, já aqui, e daqui começamos a ver a montagem do golpe no Brasil. Ao mesmo tempo, a vida que nos chamou atenção pela simplicidade, tranquilidade, um lugar muito interessante para escrever uma tese, por exemplo, tranquilo, dá para se concentrar bastante. Para o nosso filho também, é isso, a gente sentiu um lugar interessante e decidiu ficar mais um tempo. E fomos ficando, ficando, e já faz cinco anos. Então, não houve um planejamento, não houve uma escolha consciente, vamos nos mudar, vamos emigrar. Isso tem sido um processo. Agora, eu sinto assim que eu, pessoalmente, cheguei em Portugal dois anos depois de ter chegado aqui, quer dizer, primeiro que abracei a ideia de que estava realmente em Portugal, e depois, porque você vai entendendo como é que as coisas funcionam, né? Para mim também era interessante, porque se meu marido tivesse dito anos, vamos emigrar, eu não tinha saído de Recife. Eu sou ministro de Pernambuco, é perna. Então, eu estava muito bem lá no Recife, e a partir do Recife, não pensava, de fato, em sair do Brasil para passar muito tempo. Então, tem sido um processo, né? E, por outro lado, é um laboratório muito complexo para brasileiros e brasileiras, principalmente, estar em Portugal é sempre muito desafiador por conta dessa nossa relação não colonial, mal resolvida, né? Essa discussão, essa discussão, essa não discussão, na realidade, essa não atenção às nossas relações, mas, eu sinto, assim, depois desse processo tão intrigante, tão instigante, né? De dez anos, no meu caso, de governos do PT, estando no Nordeste, de ter participado da discussão de discussão coletiva de políticas públicas para a cultura, né? E ter sido uma militante disso, vir para Portugal e ver que a forma como o mundo da arte se organiza aqui é totalmente diferente da nossa, também há um desconhecimento muito grande no nosso ponto de vista do que acontece em Portugal. e é interessante que no doutorado eu acabei entrando em contato com essas discussões do colonial, enfim, o fato de eu estar em sociologia, né? O Boa Ventura e o Sousa Santos era uma figura constante no nosso doutorado, quer dizer, no departamento de sociologia da UFPE, então eu entrei em contato com uma discussão ali em 2012 que me chamou muita atenção pelo fato de eu não conhecer o meu desconhecimento, digo isso que no meu mestrado o referencial teórico que eu usei foi o Cultural Studies, então eu estava sempre discutindo essa relação de periferia, centro, local, global, blá, 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 mas com a literatura inglesa, de anglofônica, anglofônica, não é anglofônica, não é anglofônica, não sei lá, falava inglês, Sweet Hall, Romy Baba, Spivak, todo esse pessoal, e no doutorado eu encontrei o Boa Ventura e Sousa Santos, e eu comecei a ler e eu fiquei assim, felicíssima de encontrar essa conversa sobre o passado colonial, sobre a questão do império, tudo, mas desde o ponto de vista português, ou seja, a nossa teia da colonialidade, e aí o fato da gente não estudar, não falar sobre ele naquela altura, no mundo da arte, dizia muito desse inconsciente que está reprimido, a gente não fala sobre essas relações, não é sexo, naquela época não era, de jeito nenhum. Como a minha tese não é sobre isso, e eu já sou uma pessoa muito dispersa, gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, eu guardei, fui guardando essas leituras e isso foi me ajudando a ampliar o meu interesse, se antes era pensar a partir do Nordeste, América Latina, cruzamentos inimagináveis com a China, com Cairo e tudo, o Boa Ventura botou Portugal no mapa para mim, mas eu não tinha isso consciente. Quando a gente veio para cá, o cotidiano desses embates, desses corpos brasileiros e essas narrativas que estão muito presentes no cotidiano daqui de Portugal, no adocicamento do nosso processo de colonização e tal, eu fui guardando esse mais ainda material, quer dizer, o cotidiano, não, esse vai ser meu pós-doc, ou seja, isso vai ser, eu quero pensar a partir da colonialidade em português, em língua portuguesa, isso que nos conecta. Era isso, tinha que terminar a tese, terminei a tese de 2017 e já comecei na altura a querer fazer um projeto que interligasse, porque eu entendi que faz parte também da tecnologia da nossa colonialidade a dispersão, até porque o império português é um império que se alastrou pelo mundo, então a gente não tem como conectado, não é perto, não é como a América Latina, a Hispânica, fica meio perto, você vê o mal, dá para atravessar fronteiras ali, a gente está muito longe geograficamente. Então, bom, só para dizer que vim para Portugal foi um estranhamento inicialmente desse lugar, eu já tinha vindo aqui antes há muitos anos, há 20 e tantos anos atrás e fui muito maltratada como mulher brasileira, muito, foi um lugar que eu mais fui maltratada pelo fato de ser mulher brasileira e não entendia isso, não sabia, quer dizer, sabia do xeriódipo da mulher brasileira, mas não entendia essa relação de português com as mulheres brasileiras, isso gerou para mim um trauma, eu nunca mais volto aqui e, bom, voltei e comecei a ressignificar. Então, tudo que é, é isso, expandir desde para a Renanburgo para cá, de cá, para a África, Ásia, aqui, e algo que eu sei que é muito restrito, eu sei que não é de interesse, geralmente, das pessoas, mas, para mim, faz todo sentido juntar essas quebras-cabeças, entende? Porque aí a gente tem uma visão mais ampla da nossa colonialidade quando a gente começa a estudar mais a história de Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, você vai juntando e vai vendo principalmente da minha, de onde eu venho, Pernambuco, que é totalmente, é uma peça fundamental dessa história da colonialidade, assim como a Bahia, só que na Bahia sempre foi já descolonizado, quer dizer, a questão do movimento negro, toda a... o que eles conseguiram construir de referencial teórico a partir da Bahia, da negritude, a gente não tem isso no Recife, em Pernambuco, isso foi muito abafado e é isso que me interessa, por que foi abafado? Eu acho que é a partir do... inclusive do Gilberto Freire, tem um projeto que, bom, vamos ver se um dia vai para o mundo, que é Freire, Freire, Gilberto Freire e Paulo Freire, quer dizer, são os dois Freires que saem de Recife e que tem um impacto no mundo em que fala português, impactos diferentes, então eu quero pensar novamente, a partir de Pernambuco esse lugar que foi o primeiro lugar que deu lucro para Portugal, então é... bom, eu não sei, eu acho que estou sendo confuso, mas o que eu tenho feito é... toda essa interação social, esses discursos, tudo isso para mim é laboratório nessa amarração de um postdoc, nessa amarração de projetos, que, de fato, eu acho que aí a gente entra numa outra etapa, você estava falando um pouco da questão da exposição e não está na exposição, realmente, para mim, o lugar do curador é um lugar elástico, é um lugar dos encontros e das interligações, das costuras, e não necessariamente isso vai vir em termos de exposição, por exemplo, né? Isso pode ser uma plataforma. Só comentando uma coisa que eu acho interessante na sua presença aí também, é que você, depois de terminar o doutorado, você agora está vinculada à Universidade Nova de Lisboa, nesse projeto que se chama Artistas e Educação Radical. E aí, ao mesmo tempo, a Inesboa, junto com a Marilada Ardô, você que criaram esse espaço, como é que eu posso chamar? Um espaço, um curso, um grupo de estudos, talvez, que é o Now Here, que é interessante a escrita, para inglês, pode ser Now Here, ou pode ser Now Where, pode ser Aqui e Fora, não pode ser Nenhum Lugar. E aí, eu acho muito bacana, como a gente estava falando antes, que na sua trajetória, me parece, você se interessa, e você acabou de falar, esse lugar de acolhimento, quase, teve o espaço fonte entre 2011 e 15, a residência Belo Jardim, lá em Pernambuco também, e agora em Lisboa, junto com o artista, você faz esse grupo de estudos. Então, para a gente, um pouco, amarrar, assim, no fim, antes de partir para a sua imagem, eu queria só que você comentasse um pouco isso, assim, primeiro, como que é criar esse grupo de estudos aí, porque eu imagino também que a expectativa é que um artista português, digamos, ou de outro lugar da Europa, ou um artista brasileiro que mora aí, seja diferente, para ser uma curadora brasileira, com muita experiência, isso é um dado, e também, como tem sido, claro, essa pesquisa na universidade, sobre artistas na América Latina, educação radical, e também, como que, o que você tem achado da cena portuguesa, né? Porque eu, enfim, por vários motivos, sei bem, sou casado com o português, frequentei galerias, exposições, instituições em Lisboa, e eu sempre tive vários choques de diferença, né? De lugar de fala, de interesse, de formalidade, digamos assim, que a arte em Portugal parece ter, que no Brasil não tem. Então, como é que é para você isso, o Now Here, essa relação nova com a arte portuguesa, esse grupo de estudos na universidade? Então, eu sou membro integrado do Instituto de História da Arte, da Universidade Nova de Lisboa, a convite da Margarida Brito Alves e da Giulia Lamoni, elas, principalmente a Giulia, em pesquisa, em investiga, a arte brasileira, Mulheres Artistas, anos 60 e 70. Nós nos conhecemos em outro momento, mas pessoalmente, já em 2016, eu estava já um ano aqui, e ela tem esse projeto, na realidade, essa pesquisa, é parte do pós-doc da Giulia, Artistas e Educação Radical na América Latina, e são artistas mulheres. O interesse dela, na observação da prática, principalmente da Anabella Geiger, por exemplo, ou da Mirtha Dermisat, ela foi encontrando, a Cecília Vicunha, encontrando situações em que não havia uma divisão entre a prática artística dessas artistas mulheres e a prática pedagógica. E aí, se ela se interessou e aprofundar, e ela me convidou, quer dizer, houve uma chamada pública e tal, mas eu acabei passando essa chamada para ser a pesquisadora, investigadora do projeto. Porque, de outra, bom, são muitas camadas na minha trajetória, mas uma delas é a questão da educação. Não só a minha auto-educação, como os projetos que eu me envolvi no Recife, a partir do Recife. Então, essa relação entre arte, educação, artistas, educadores, me interessou há muito tempo, historicamente, isso faz parte da minha trajetória. Então, para mim, foi fantástico poder sistematizar mais isso, ter a oportunidade de viajar para o Chile. Não conheci o Chile ainda. Fui para Buenos Aires, mas com esse foco específico dos arquivos. E agora, a gente está no momento de sedimentar, porque são muitos nomes que a gente levantou, mas é muito complexo essa temática, porque é uma parte periférica da trajetória das artistas mulheres, dos artistas em geral, mas aí a gente tem a dificuldade de não haver muitas biografias ou teses ou monografias de artistas mulheres, começa aí, depois essa parte educativa. Então, a gente tem, realmente, o projeto era um projeto bancado durante um ano e agora a gente está, enfim, levando a desfiar outras fontes possíveis de recurso para continuar. Então, esse é o primeiro momento, é o mapeamento desses nomes. Então, e novamente, eu trouxe essa experiência desde o Nordeste, quer dizer, a gente tem que expandir. Eu me sinto muito à vontade nessas discussões que vão além dos cânones, eu gosto disso. Muito, muito à vontade. É uma grande experiência trabalhar com a Júlia e com a Margarida. Enfim, para mim, é a minha primeira experiência de pesquisa na Europa. Enfim, também um choque cultural de entender como a gente funciona no ZIL em termos de pesquisa. O que a gente entende, inclusive, no Brasil com pesquisa e aqui na Europa, mesmo sendo Portugal um país não cônico, não central. Mas é um grande aprendizado. E o Nauria é justamente isso, é de um sentimento que eu e a Marilar, inicialmente, nós compartilhávamos e nos sentiram um não-lhear. Quer dizer, nós saímos, eu cheguei aqui em 2015, a Marilar Dardô chegou em 2016 e nós nos sentíamos, apesar de fazermos parte, ela teve galeria de arte aqui, fazia exposição e tal, mas a gente não se sentia muito conectada mesmo. A nossa forma de relacionamento, eu acho, no Brasil, ela passa por camadas mais que começam do superficial, mas já viram uma coisa de afeto e a gente sentia falta de ter conexões aqui. E, por outro lado, tanto eu quanto ela, já vimos uma trajetória consolidada. Quer dizer, a gente sair do seu país e emigrar e você começar do zero, o que pode não ser ruim. Ou seja, isso também dá essa possibilidade de você se reinventar. Então, diante de muito tempo, a gente passou muitos anos reclamando dessa situação, desse sentimento mesmo, de se sentir meio apátrida, de se sentir... E, ao mesmo tempo, observando o que aconteceu no Brasil, enfim, essa coisa está longe num momento tão complicado da história brasileira. E, um dia, a gente decidiu precisar para fazer coisas, assim, que não precisasse a gente receber convite de alguém. E eu já tinha... Já vim, há algum tempo, fazendo acompanhamentos escritos, que me interessa muito. Adoro conversar com os artistas, essa interação com os artistas e pensar coletivamente os processos. Talvez até mais do que fazer a própria exposição, assim, eu acho que é uma coisa muito legal. A exposição é a cereja do bolo, não é... Eu não vejo o contrário. Então, a gente pensou, em fazer juntas, assim, começou a pensar em fazer alguma coisa juntas, né? A gente teve uma experiência com um amigo que está... Um pernambucano que mora aqui, fez uma exposição no Casa Pobre Brasil, uma loja de design brasileiro, tudo, com um espaço expositivo, uma parede que eles fazem exposição. E, a partir dessa, fizemos juntas. E aí, deu muito certo e a gente começou a pensar. E foi algo que eu trouxe para ela desde o início, que é assim, desde que eu saí da fundação, talvez a minha vida profissional se divida na primeira dez anos institucional, dez anos como curadora independente, eu, quando saí da fundação, depois desse trauma institucional e de burocracia, eu pensei muito em desaprender, de fato, porque no final das contas eu tinha virado uma executiva, tipo woman in black, uma CEO. E eu me sentia meio automatizada, sabe? Eu virei uma máquina de exposição, uma máquina de fazer coisa, eu queria algo mais orgânico. E aí, foi um pouco isso, assim, a gente começou, também os passos pontos foram um pouco isso, vamos pensar, vamos não chegar com o plano antes, vamos construir no processo. E começamos com poucas pessoas, cinco pessoas, seis pessoas e hoje já são 15. A gente abriu também um grupo no Porto, um pouco antes da pandemia, só que com o perfil um pouco diferente e, obviamente, a grande maioria são artistas brasileiros. A esmagadora maioria são artistas mulheres. Dos dois, não, entre Porto e Lisboa, dos quatro homens que são, três são gays. Então, é incrível porque no final das contas a gente lida com pessoas que têm uma abertura, de fato, de troca, num lugar de incerteza, de experimentação. E aí, você pergunta, é um espaço e tudo, não era um espaço, não era para ser um espaço inicialmente, mas agora a gente está migrando para um espaço, estamos agora em busca de um espaço físico para acolher. E aí sim, depois de tanto tempo, quase dois anos fazendo os acompanhamentos, a gente, e antes, a gente se reunia no Ateliê da Marilar, a gente começou a fazer, os participantes do grupo fazerem intervenções na vitrine, que se chama Montra, o nome Finestra Sinistra, que era a janela esquerda do Ateliê da Marilar. E, enfim, resumir muito, a Marilar está indo para o México e a gente está pensando em como, então, na Uria, vai ser quase everywhere, ou é Ria, ou, sei lá, ela vai fazer um aponte do México, eu vou ficar aqui, e a gente já não tem mais o espaço físico do Ateliê Bela, a gente está no Ateliê da Roberta Goldfarb, que é uma das participantes, mas aí é isso, acho que a gente vai ter finalmente um espaço físico, porque a gente sente ainda necessidade, porque aqui não é só o nosso grupo, né, Rafa? Você conhece bem, o meio de arte português, ele é muito fechado, ele é muito fechado, eu até hoje, quase cinco anos depois, não é fácil você entender os meandros, de como você consegue acessar, para fazer, e não só no nosso grupo, mas artistas que a gente conhece aqui, portugueses também, latino-americanos, temos dois portugueses no nosso grupo, essas duas são, enfim, são de ouro, duas portugueses no meio dos brasileiros todos. Muita gente incrível, trabalhos maravilhosos, e não tem onde expor, não tem, não é muito claro, não é muito evidente os meandros institucionais. então acho que agora justifica a gente ter um espaço físico, sabe, para fazer exposições das pessoas, do grupo, mas também, não sei, acho que justifica, é o próximo passo. E aí é isso, e aí para o México, e o online, a pandemia, nos mostrou que a gente conseguiria continuar online, mesmo a Marilar, lá no México, tem um pessoal que participou do grupo e que voltou para São Paulo, que está querendo fazer alguma coisa em São Paulo, então a gente está tranquilamente, talvez no auge dos nossos quase 20 anos de trajetória, tanto eu quanto ela, nossa parceria é maravilhosa, assim, sem palavras, assim, é muito perfeita, então a gente está levando, né, do auge da nossa quase maturidade, eu acho que com quase 20 anos, eu acho que você já tem ideia de quem você é, para de fato fazer algo mais orgânico, algo que tem uma cadência mais respeitosa, e aí nisso eu quero incluir o Paulo Freire, por isso que eu fui falando muito do Paulo Freire, é como que a gente pode, de fato, não pensar na pedagogia do Freire como um assunto sexy para o mundo da arte, mas como um método, um método de interação, um método de relação com os artistas e com os educandos, então o nosso grupo, desde o primeiro momento, se colocou dessa forma, um espaço seguro de trocas horizontais, que eu e a Marilá, por termos mais experiência, mais tempo, a gente organiza, mas que todos nós estamos aprendendo o tempo todo uns com os outros, então isso para mim é muito interessante, muito importante, porque eu passei muitos anos em instituições, em que a hierarquia é a principal forma de interação, na universidade, eu também dei aula durante oito anos, então eu estou interessada cada vez mais numa forma orgânica, respeitosa, horizontal, colaborativa, então acho que é um pouco isso. Não, é super interessante também, como, claro, você parece, enfim, ter esse interesse, esse tesão, e acho que você trouxe para você, e a vida também te colocou nesse lugar, de ser uma espécie de, de pensar instituições de maneira ambulante, no bom sentido, de pensar encontros, de pensar a curadoria como mais do que esse lugar do cubo branco, da exploração do espaço e da produção, sei lá, de catálogos sobre, etc., mas pensar mesmo com esse lugar da fala, da escuta, da troca de ideia, acho que não à toa também, claro, a oratória é algo tão importante para você, sem querer, difícil que analisar, porque quem sou eu? Totalmente! Não, mas é engraçado de ser âncora do programa da Globo, lá atrás. Globo Esporte! Tem isso, né? As coisas da oratória parece que te move, né? Mas sabe por quê, Rafa? Sabe por quê? Só para ir interrompendo já no C, é porque o Nordeste é isso. Isso, o Ariano Suassuna, por exemplo, sabe? Contar caos. Eu sempre, na minha sala de trabalho, eu contava caos de arte. Então, assim, é meu, mas é de onde eu venho também, sabe? Cada vez mais abraçando essa oralidade que vem, essa forma de produção de conhecimento que vem do Nordeste, de onde eu falo. Mas eu interrompi, você ia falar... Não, 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 eu só ia falar que era interessante também porque nisso de você mudar de país, você também mudou para um país em que a língua é o português, né? É um desafio estar aí, mas claro, que a língua, e para alguém com moralidade é tão importante como você, né? A língua é uma coisa que deixa um certo... É um lugar que deixa você mais seguro, mas ao mesmo tempo você segue sendo uma outra por uma série de outras razões. Você falou agora que você é uma mulher também, enfim. Sim. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vai travar ou não, porque é o momento que eu sempre testo a conexão, a imagem que você trouxe para compartilhar. Pois. Apareceu aí? Agora, sim. Apareceu. Apareceu? Ótimo. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, assim, que imagem é essa? Por que você escolheu ela? Para quem te conhece, acho que é um tanto quanto claro por que você escolheu ela, mas conta um pouquinho sobre essa imagem. Nossa, foi um desafio escolher uma imagem, porque são tantas, né? Muita coisa, mas como fundamento mesmo de uma escola, até pensando isso, eu acho que o Brusque foi uma grande escola para mim, ainda é. Eu estou há mais de 20 anos no ateliê do Brusque, desde 99, que eu frequento e estudo e tal. E, novamente, acho que o Brusque, ele é sintetiza de onde eu venho, assim, e essa motivação com, né, de ficar a partir do Pernambuco para o mundo. E eu gosto muito dessa pergunta, né? Enfim, o que é arte, para que serve? Eu acho que a gente tem que estar sempre perguntando isso, né? Eu acho que eu gosto da pergunta e que não tem uma resposta só, não tem resposta para ela. A arte já foi muitas coisas e vai continuar sendo muitas coisas e também se serve ou não, a gente também não sabe, não sei se tem que servir, mas, para mim, sintetiza um questionamento que vem de um lugar como o Nordeste do Brasil, que fala para o mundo. Tem uma piada, né, pernambucana, que foi uma das primeiras rádios do Brasil, TVs do Brasil, lá de Pernambuco e o slogan era Pernambuco falando para o mundo. Então, eu acho que sintetiza um pouco a nossa relação para o que é arte contemporânea de Pernambuco, a partir de Pernambuco, né? Poderiam ter outros nomes e, inclusive, desde 2010 e 2011, eu comecei a estudar mais o Daniel Santiago, que foi o parceiro de arte, né, do Brusque, mas o Brusque é a grande, é ainda a grande conexão e a, é essa relação longo termo. Não, ótimo. E esse trabalho é de 74, não é? Não, é 70 e, é mais para, eu acho que é 78. 8, tá. Acho que é um pouquinho mais para, ah, eu já tinha aprontado muito antes, eu tinha feito muitas coisas, sabe? Eu gosto disso, dessa... Não, e é muito bacana também porque o que é arte, para que serve, mas poderia ser também, se quisesse, para quem serve, né, enfim. Isso, isso. Você podia aumentar aí as perguntas, né? Mas é isso, eu vou questionar, é um questionar, é uma interrogação. É bom também porque é um corpo no espaço público com esse painel, com isso escrito, né? Uma pessoa perguntando isso também, né? Uma pessoa assim, não é um grupo de pessoas, né? É um cara sentado com isso, né? Sim, e ele anda pela rua, no centro da cidade, como se fosse uma espécie de ambulante, você não sabe direito o que é esse corpo estranho na malha urbana, né? Na época da ditadura, ainda, então, acho que, que para mim, pelo menos, na minha trajetória, é essencial, assim, é fundamental. Ótimo. Cris, uma ultimíssima, uma, parar aqui, foi uma ultimíssima pergunta que eu tenho feito para todo mundo, que eu falo brincando que é uma pergunta surpresa, mas tem nada de surpresa nisso. Uma vez que eu esteja no YouTube, todo mundo vai saber que vou perguntar isso sempre. que é, que conselho ou mensagem, enfim, o que você diria para uma pessoa que deseja fazer curadoria ou que está começando a fazer curadoria? Que tipo de aconselhamento você poderia dar? Nossa, é... Primeiro, é uma pergunta que há muito tempo eu tenho me feito e que eu acho que diante da banalização do termo curadoria, do que acontece hoje com curadoria, o porquê de você querer trabalhar com curadoria, o que te move para trabalhar com curadoria? É o lado glamouroso, é o poder, é a possibilidade, o que é exatamente? Entender de onde você fala também e o que você quer falar e com quem. Mas eu acho fundamental o porquê que você quer trabalhar com isso, o que te move. porque essa é a pergunta fundamental para você se situar num mar de possibilidades, né? E você também se situar criticamente desde o seu lugar de fala, do seu lugar de origem, da sua condição social, étnica, gênero e tal, o que você tem a falar e acrescentar. Eu acho que seria mais ou menos isso, sabe? Eu estou num processo assim muito, talvez um pouco radical de uma negação de uma certa maneira de fazer curadoria, mas que não é, acho que isso não é produtivo, isso é minha, dentro da minha história, dentro da revação. Eu acho que uma pessoa jovem hoje, e principalmente nesse momento do mundo, né? De pandemia, de suspensão de tudo, de retrocessos, mas também de muitos avanços, principalmente da parte social, dos movimentos sociais, o que, por que você quer fazer? O que que te chama a atenção? O que que te move? O que que, qual o teu chamado para isso? É o fundamental, porque é essa pergunta que você vai, talvez tenha uma resposta, mas é a partir disso que as escolhas éticas, principalmente, vão ser feitas, né? Questões estéticas e éticas, mas muito éticas, eu acho que agora, finalmente, a gente consegue inverter a ordem, né? Era muito estética, estética, e a ética ficava ali, mas agora não, ética e estética, quer dizer, o que que te move? Por quê? O que que você quer dizer? Com quem você quer falar? Eu não sei se faz sentido dentro da sua pergunta, mas aí só me veio isso, eu não sabia, pra mim é surpresa, eu não sabia dessa pergunta, né? Não, faz total, faz total sentido, acho que é ótimo, assim, acho que é uma coisa que todo mundo, que também é como um texto seu fala, né? Você nasce curador, torna-se curador, né? Tem esse texto seu que fala isso, 2010, e no final do texto eu anotei aqui, você fala do tempo de plantar, tempo de colher, tempo, 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 você termina o texto assim, e acho que faz todo sentido essa reflexão, porque a gente, de repente, se pega, eu pelo menos falando por mim, eu posso falar por mim, se pega fazendo curadoria, e de repente, com uma amiga minha que é artista, a Maiana Redin, diz, de repente, tudo fica muito sério, você fica muito compromissado, e o que era uma coisa com amigos, por exemplo, um grupo pequeno de pessoas, vai tomando uma outra proporção, então acho que essa sua reflexão é ótima, e você tocou num tema que eu acho que é um dos mais complexos, no caso da curadoria, que é o lugar de poder, que é assim, você se torna curadora, curadora, porque você quer ter um poder, uma visibilidade que o poder dá, ou porque você tem, efetivamente, um compromisso existencial, intelectual, com a arte, com o público não especializado, etc e tal, e isso é uma resposta, enfim, como vários comentários você fez aí, que é muito essencial e muito terapêutico também, é muito de cada um, mas é importante fazer essas perguntas, deixá-las no ar. Bom, queria agradecer um monte pelo seu tempo, interesse, parabenizar por tudo, dizer que eu fico muito também curioso, assim, ver o que você vai fazer aqui pra frente em Portugal, é muito bom perceber também que cada vez mais artistas de Portugal, não necessariamente brasileiros, conhecem o seu trabalho aí também, eu vi até no seu currículo agora que você foi banca de um edital em 2019 aí, então acho que isso é um sinal também, sendo eu também, sei lá, casado com um não brasileiro que vive no Brasil, eu sei muito bem como é que é esse processo também de você adentrar uma outra cultura, criar raízes, etc, então só queria dizer assim, que aprendi um monte discutando, aprendi um monte também olhando o catálogo do Panorama, olhando a publicação do Panorama do Pensamento Emergente e o Panorama da Arte Brasileira, e só, enfim, desejar o melhor e que outros, aqui, agora, ou que outros, nenhum lugares, não lugares, talvez, do projeto Seria Marilá, aconteçam, assim, e que você continue também disseminando isso e multiplicando, acho também que não é à toa que no Panorama da Arte Brasileira tem esse nome, de itineranças, itinerários, e acho que não é à toa que o projeto gráfico tem esse X, que multiplica, que soma, então, enfim, isso, o X da questão, é, obrigada, eu queria agradecer, Rafa, você sabe, eu gosto disso, dos encontros, das conversas, e principalmente as coisas transgeracionais, acho fundamental, agradeço você ter lembrado o meu nome, enfim, participar desse registro, enfim, estar junto, né, de alguma forma, aí, de troca, e o diálogo está sempre aberto, estamos juntos, estou aqui à disposição e agradeço a oportunidade de falar, muito, inclusive, não, maravilha, é, quando for, tipo, ah, é com a Cristiana, não pode ser uma hora só, tem que ser três, bom, agradeço a todo mundo que está assistindo aqui, e termino por aqui esse vídeo, essa conversa, barra entrevista da Cristiana Tejo, e convido vocês para assistirem outros vídeos que vão estar ou que já estão disponíveis no canal, então, obrigado por quem acompanhou até aqui e até a próxima.